Brasil, 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 as tuas cores Ai Guarani, prepara o canto Abram alas, abram alas, lá vem o quadro tricolor Nós estamos Avante, direção de nego Abram alas, abram alas, lá vem o quadro Glória do desporto nacional, ó internacional Salve, glorioso Cruzeiro, unido no ar Dorme de ser aúlio cerúlio, pela grandeza Nosso time da Baixada, não tem receio de nenhum Pois a bola vai São Paulo, Leão, lá do parque Vermelho e verde Glória do desporto nacional, ó internacional Rio, Atlético, farofilha Meu passado Rio Grande, meu nome é o hino Ai Guarani, prepara o canto Heróico e grandeza Glória do desporto nacional, ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas a placa, os estantes Feitos relevantes Vives a brilhar Glória do desporto nacional, ó internacional Que eu vivo a exaltar Fala-me, o canto Segue em suas vendas Tivindades coloradas Nosso time da Baixada, não tem receio É teu passado, alto e rubro Motivo de festa Em nossos corações O teu preceito Pois a bola vai ao golo E a torcida É teu passado, alto e rubro Motivo de festa Em nossos corações O teu preceito E de estudo Trazendo a torcida Alegres emoções Colorado, viagem, celeiro Viva o Brasil O Brasil inteiro E a torcida Até a pé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o reino onde o reino estiver Até a pé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Viva o Brasil inteiro E a torcida O povo Cinquenta anos de glória Vem de portar E por dor Os gritos da tua história Cantam-lhe o grande Com amor Até a pé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o reino onde o reino estiver Até a pé E a do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Mermas a plaga distantes Feitos relevantes Vives a brilhar Sobre o rote E o universo Surge o amanhã Radioso de luz Fala a mim, o canal segue em tua senda de vitórias, colorado, roda de glória, orgulho do Brasil. É teu passado, ao virudro, motivo de festa, em nosso... E onde o bem estiver, até... E a luz do esforço nacional, ó internacional, e ao... E onde o bem estiver, até a pé nós iremos, para o que der. Glória do desforço nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, ventos relevantes, vives a brilhar. Glória do desforço nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. E onde o bem estiver, até a pé nós iremos, para o que der. E onde o bem estiver, até a pé nós iremos, para o que der. E onde o bem estiver, até a pé nós iremos, para o que der. Pegue tua senda de vitórias, colorado, das glórias, orgulho do Brasil. É teu... Tão, tão grande, grande, qual... É teu passado, ao virudro, motivo de festa. É teu passado, ao virudro, motivo de festa. As suas almas, em festa, saudam, esse clube. E onde o bem estiver, até a pé nós iremos, para o que der. Trazendo a torcida, alegres emoções. Coronado de ases cedeiro, teus astros cintilam, do céu sempre azul. E para o Brasil inteiro, o clube do... Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós... É do desporto nacional, ó internacional. E eu vivo a exaltar. É, vai exaltar. Até a pé nós iremos, para o... Glória do desporto nacional, ó internacional. E eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes. Vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz. Para o rio. Segue tua cena de vitórias, colorado das glórias. Sempre contigo estaremos, para nós. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos, com o Grêmio onde o Grêmio está.